Alô? Oi, Sam. Ah, graças a Deus é você. Olha, eu estive pensando sobre a última oferta. E eu acho que está certo, sabe? Eu não posso recusar. 10 mil dólares é justo e totalmente aceitável. Ela está muito mal, Sam. Estivemos torturando ela. Torturem, mas não matem! Não matem ela! Descobrimos que sua mulher vale muito mais do que 10 mil. Como assim? Nós mudamos ideia. Aumentamos o preço. O quê? Subimos para 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares? Vocês ficaram malucos? De onde tiraram uma soma incrível como essa? Ah, você ficaria surpreso com a qualidade e quantidade das informações que um cigarro aceso consegue. Pedras! Tem pedras preciosas no cofre? Oh, Sam, me perdoa. Que tipo de pedras? Eu não sei! Quatro diamantes de um quilate sem marcas! Hum... Essa ali garuda! Parece que você tem um milhão e duzentos no ativo da Sam Roupas Esportes, mais trezentos e cinquenta mil em seu plano de pensão. Há ações da General Dynamics que fecharam as setenta e cinco hoje, que somam mais cento e setenta e cinco mil ao bolo. Ah, e quarenta e cinco mil no carro esporte. E tem os quatro diamantes de um quilate no cofre. Seu rato desumano! Hum... Hum... Tchau, tchau.